Ela pastoreia um pouco, assim, as pessoas, principalmente visitas na casa. Isso que a gente mais se preocupa, assim. Então, assim, chega uma pessoa, ela começa a latir bastante. Aí, se a gente já conseguiu melhorar, a gente coloca a coleira nela e aí faz ela sentar, fica calma. E aí, depois passa um pouco. Mas, assim, a gente fica de olho. Porque, se deixar, a gente vê, às vezes, que ela começa a ir em volta da pessoa, assim, pastorear e bobear. Ela dá aquele pulo, sabe? Que assusta. Ela não chega a morder, mas ela parece que vai, tipo... E a gente tem dois filhos que vêm amigos deles o tempo todo, tal. Então, assim, isso preocupa bastante a gente, né? Esse pastoreio dela. E aí, uma outra coisa que a gente também não consegue controlar muito, ela quer buscar comida, sabe? Ela, tipo... Ela se apoia na mesa e rouba comida. Tá. Isso que... Assim, aí, muitas vezes, quando a gente recebe, a gente acaba mandando ela pra creche pra... Tá mais tranquilo. Ela vai duas vezes por semana. E lá, ela convive com outros cachorros e tal. Ela é socializada. Mas ela tem essa característica de... Tudo que você perguntou. Então, aí, nos passeios com vocês, ela vai bem ou ela vai mal? Ou ela vai médio? Ela vai médio. Médio, mas ela... Ela já foi muito bem quando ela era filhote. Ela brincava com todo cachorro que passava. E aí, quando ela foi crescendo... Tanto é que a gente, hoje, nem, tipo, deixa ela ficar cheirando outros cachorros, assim, na rua, né? Porque... Agora, eu percebo que isso acontece quando ela não conhece o cachorro. Por exemplo, o cachorro do prédio e tal, que ela já conhece, ela lida melhor, entendeu? Na própria creche, eles falam, assim, ela tem a turminha dela, assim, sabe? Ela não é... Ela é... Ela... Quando ela era filhote, ela brincava muito, muito. Tanto que qualquer cachorro que viesse, a gente via até que ela meio que até se deixava dominar. Tava sempre com a barriguinha pra baixo e tal. E aí, depois, agora, ela tá com três anos e meio, quase, já. Ela... Eles falam, ela não... É mais um filhote, óbvio, né? Mas, assim, ela não gosta dessas brincadeiras. É, se alguém invade o espaço dela, ela reage. Ela reage. E aí, eles dizem que ela não reage só ameaçando. Ela reage mesmo. Ela vai pra briga. Então, eles têm que ficar de olho nela na creche. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, qual é a creche? O nome... Chama Praça Pet. Tá. É na Natingui. Tá. Aqui perto. Na Natingui, Zona Oeste, não é? É. É perto da Vila Madalena. Tá. Uma coisa que eu não sei, Rafa, que aconteceu. Até quando a gente se falou, eu te perguntei isso, eu não sei. Agora tá bem mais tranquilo. Mas, assim, a creche teve uma época que tinha muito cachorro. Muito. Eu acho que eles até passaram um pouco do limite do espaço pra tanto cachorro. Eu não sei se isso pode ter desencadeado alguma coisa nela. Ou até ela fica aqui latindo, que ela fica com essa sensação, sabe? De dominadora, sei lá. Não sei. Não. Não pode ter nada a ver, não sei. Eu prefiro não trabalhar com esse, tipo assim, jogando o problema por ser uma questão de espaço e etc e tal. Até porque a gente tem cães que se dão super bem, que às vezes ficam num espaço muito menor. Vamos pegar, sei lá, talvez um apartamento de 70 metros quadrados com 4, 5, 6, 8 cães. Mas acontece, tem bastante isso e ficam bem. Então, não é uma questão do espaço. Pro caso de vocês, a gente tem algumas coisas a serem pontuadas. Mas uma das coisas que... Desculpa, qual que é o seu nome e o nome do seu marido? Cargo. Caio? Ricardo. Ricardo. Mas uma das coisas que o Ricardo falou, já peguei aqui de cara, foi uma coisa que ele falou assim. No começo, ela podia, no passeio, brincar, ir em todas as pessoas e tal, não sei o que. E aí depois ela não podia mais. Ou não podia mais. Ou ela começou a ter comportamentos que não eram legais e isso não deixava. Um dos grandes erros que eu consigo pontuar em todos os casos básicos é o cachorro não tem um momento que é super definido e pré-estabelecido pelo dono de quando ele pode fazer uma coisa e de quando ele não pode fazer uma coisa. Quando eu falo isso, as pessoas ficam, como assim, Rá? Vão trazer pra mim. A Scully, durante o passeio, o meu Austrália é marrom. Durante o passeio, ela não tem interação, ela não pode interagir com outras pessoas nem com outros cães. Por quê? Eu estou em um momento de passeio, eu não estou em um momento de interação. Isso é muito bem definido na cabeça dela. Quando eu quiser que você interaja com alguém, eu vou soltar a sua guia. Eu tiro, eu uso sempre dois colares, são dois colares de identificação, um colar. E aí quando a gente vai passear, eu coloco o outro colar. Isso basicamente é como se eu ligasse um start na cabeça dela. Eu estando com esses dois colares, eu estou passeando. Quando ele tira um colar, eu posso brincar e interagir. Que aí seria o processo de crash. Eu posso interagir, eu posso brincar, eu posso me divertir. Só que isso começou desde sempre. Então ela tem muito definido, muito pré-estabelecido o que pode e o que não pode. Mas você deixa ela brincar solta? Solta somente em ambientes controlados. Que nem eu não vou num lugar e solto do nada. Na praça. Não, nem fudendo. Não solto. Primeiro, eu só solto meu cachorro em ambientes onde eu tenho certeza que não vai dar merda. Tipo assim, na Dona Márcia, no meu estabelecimento, na minha hospedagem. E onde eu tenho amigos. Que nem eu tenho um amigo que tem 50 cachorros, são todos treinados. Eu solto lá também. Mas tipo, ah, você leva no parcão do Parque de Ibirapuera. Que nem eu vejo a galera dos australians falando lá no grupo, né? Eu tô lá no grupo. Eu só fico vendo, só quieto, só. Só vendo as cagadas. Ah, leva no parque, não sei o que. Eu falo, meu Deus, gente. Tem 800 mil pessoas nesse lugar. É, não. A gente levava quando eu era pequena. Mas aí, depois a gente parou de levar. Porque ela começou a dar algumas confusões. Então, o cachorro tem um processo de espelho. Ele se espelha em coisas que ele possa ter reforços. Em comportamentos que ele possa ter reforços. Então, é o que a gente chama de osmose. Então, ele olha, ele fala, opa, isso foi reforçador pro cachorro do lado. Se eu fizer igual, será que eu ganho? Aí ele testa. Se ele testar e ele ganhar, você se ferrou, seu cachorro adquiriu um comportamento por osmose. Tá? Então, eu não solto e eu não recomendo. Ah, leva no parcão pra soltar, se divertir. Não. Outro dia eu morro aqui na climação. Antes da pandemia, olha isso. Um burro terrier matou um Yorkshire. Dentro do espaço pet do parque da climação. É. Aqui na praça, você vai ter muito cachorro solto e vira e mexe, dá confusão também. Eu sou totalmente contra esses parcões. Eu acho que isso é muito... Cara, você quer soltar seu cachorro e quer que ele se divirta? Paga uma creche. Porque vai ter lá dois, três, quatro monitores de olho no seu cachorro pra que nada aconteça. E outro. Os cachorros que estão lá, eles passam por um mínimo processo. Um mínimo processo. Pelo menos um mínimo processo educacional. Diferente do cara que tem o cachorro por ter e solta o cachorro em qualquer lugar e não tá nem aí. Então, um dos problemas aí que a gente já marca... Então, comecem a criar isso na cabeça dela, sabe? Quando pode, quando não pode. Uma outra coisa que eu acho muito importante... Então, talvez vocês podem fazer isso colocando esse start com a guia. Ou com o peitoral. Ou com... Eu não sei com qual material vocês passeiam. Mas isso ser um start. Pode e não pode. E aí você vai falar... Rafa, mas às vezes é foda. Ela quer ir, né? Tipo, sabe? Sabe quando ela quer ir e a gente fica meio assim? A gente tem que ter algo nesse momento que seja mais recompensador pro cão do que ele ir brincar com outro cachorro naquele momento. Agora ela não quer mais. A gente sente que ela não quer. Assim, o que a gente vê é que quando a gente tá passeando com ela, quando cruza um outro cachorro que ela começa a olhar muito, é porque ela vai latir. Eles começam a trocar aqueles olhares, assim, e aí... De repente começa a latir, sabe? Ela começa a latir, o outro cachorro começa a latir, e aí... E aí tem as motos também que a gente agora já conseguiu controlar tirando foco. A gente sempre passeia com ração, com petisco. Aí a hora que a gente ouve que tá vindo uma moto, a gente já chama ela, já distrai. Então agora com moto ela tá bem mais controlada. Ela tá... Tá bem, até ela tem lá... Tá bem. Não, com moto agora ela tá bem e com outros cachorros, assim, eu vejo ela não é uma descontrolada também. São momentos, assim, tem horas que... Ela convive normal com outros cachorros, mas eu sinto... Mas parece que se o cachorro desafia ela... É, se o cachorro desafia ela... Olha no olho, assim... Olha no olho, assim, ela sente, assim, e ela não abaixa a cabeça. O processo, o processo que vocês fizeram da moto, que ele pode ser melhorado e a gente vai trabalhar nessa melhora, é o mesmo processo que vocês podem fazer com os novos cães ou os cães... Hã? Desfocar, né? Uma das coisas que é muito importante é que o nosso cão tenha prazer imenso em olhar pra gente. Então, olhou... E aí, é muito sutil. Porque, às vezes, ela não olha... O cachorro não olha de virar a cabeça, igual eu tô fazendo assim. Às vezes, ele só faz assim, ó. Ele só olha pra cima e volta. E isso é um processo de pagamento. Principalmente no caso de vocês. Por quê? E tem... E aí, você tem que estar muito esperto. Por quê? Em determinados momentos, o cachorro acaba... Igual a gente tem na aula de antecipação. Ele já sabe o que vai acontecer. E ele já sabe o que, antes de acontecer, o que ele tem que fazer. Pode ser que, se for muito interessante pra ela, ela pare de olhar e ela mova só a orelha. Ela levanta o cachorro. Exatamente. E aí, nisso, é o start, ou é o momento que vocês precisam chamar a atenção dela. Então, uma das aulas que eu vou indicar pra vocês, muito... Não sei se você tá com papel aí. Eu vou escrever aqui, porque aí depois eu coloco no... Eu escrevo aqui no meu... Boa! Tá. Uma das aulas que é muito importante é uma aula de hand target. Desculpa, de face target. Hã? Não chegou. A gente tá no módulo 5. Face target. É, face target. Target. Target de alma. Tá? Ah, tá. Face target. Nessa aula de face target, a gente vai trabalhar, basicamente, o olho no olho. Que é, o seu cachorro vai te olhar. E como que a gente vai marcar? Vocês podem utilizar um tipo de comando sonoro pra marcar o face target. Ou seja, tipo assim, sei lá, dá um comando sonoro. Eu, geralmente, gosto de trabalhar usando o próprio nome do cachorro. O cachorro já sabe o nome dele. Então, como ele já sabe o nome dele, fica mais fácil. É menos uma coisa que ele tem que aprender. Talvez uma palavra nova. Sei lá, face. Ou, olha aqui. Ou, eu tenho um amigo que trabalha com o look. Look. Aí o cachorro, né? Look de olhar. Não look de... Entendeu, né? E o cachorro já olha. Então, trabalha nisso com o próprio nome. Pipa. Aí ela já... Toma aí você. Yes! Muito bom! Então, você traz isso pro cachorro pra fora de casa. Você leva isso. Você vai começar num ambiente controlado. Depois você evolui pra fora de casa. Tá? Todo o processo de treinamento, ele acontece assim. Porque fora é sempre mais difícil. E dentro tem que ser muito mais fácil pra que o cachorro absorva o comportamento mais rápido. Absorveu? A gente evolui um pouquinho. Começa na escada. Uma das coisas muito legais de vocês fazerem aí, que aí a gente já vai começar a trabalhar. Eu vou jogar várias coisas, tá? E depois a gente vai montando uma teia. Porque uma das coisas vão se interligando. Vocês vão perceber. Tá? Tá. Eu vou desenhar aqui e depois eu mostro a foto pra vocês. Tá? Então, vamos lá. Esse Face Target, ele vai trazer na nossa teia uma atenção a vocês, né? E além dessa atenção, onde que vocês podem trabalhar? Dentro de casa, na varanda. Então, ela saiu, vocês... Do jeito que ela saiu ali. Tenham um momento pra esse treino. Eu geralmente gosto dos momentos alimentares ou dos momentos de relaxamento, que também é muito legal, né? E quando eu falo momento, não fiquem presos, tá? A gente às vezes fala rotina, a pessoa fica presa ao mesmo horário. Então, rotina é uma sequência de ações que levam a nossa rotina. Não necessariamente o mesmo horário, tá? Até porque o cachorro não tem essa noção de horário que a gente tem. Ele tem de manhã, tarde e noite, mas não exatamente. Ah, 9h22, preciso ir no banheiro, tá? Então, não tem muito isso. Então, tragam essa rotina pra esses momentos. Então, vocês vão estar num processo de interação. Então, vão estar na varanda. E aí, individualmente, comecem a brincadeira, tá? Começa com um e depois o outro evolui. O outro vai brincando junto, vai fazendo. De novo, brincando. Façam com que seja uma brincadeira. O cachorro tem que se divertir, tá? E aí, na varanda, você sentiu que ela dá uma... Só de olhar ali, eu já vi que ela dá uma crescita no peito, tá? Você sentiu isso e o ideal é que, antes de você sentir isso, que ela já esteja focada em você. Então, aí você... Pipa! Aí, ela já desviou o olhar da onde ela ia olhar, do que ia acontecer e veio pra você. Você... Yes! Muito bom, garoto! Toma. Recompensa. Aí, você levanta, vai pra um lado, vai pra outro. Daqui a pouco, você viu que ela voltou de novo. Deu aquela empinada. Você... Pipa! Aí, ela já... Oi! Chamou? O que eu quero? Que o seu cachorro tenha essa conexão. Ah! E aí, eu vou...